Olá pessoal, aqui quem está falando novamente é o The Rock. Eu trouxe para o canal mais um vídeo para vocês. É sobre Amber Heard, que é uma das faces mais lindas do mundo. De acordo com a matemática, atriz que está em evidência há tempos devido à recente disputa judicial com Johnny Depp. Foi condenada tanto na justiça como no tribunal da opinião pública. Mas Amber Heard sofre de transtorno de personalidade. A psicóloga, contratada pelos advogados de Johnny Depp, declarou que Amber Heard sofre de transtorno de personalidade. Isso foi no julgamento resultante do processo de difamação movido por Amber Heard contra Johnny Depp. Segundo a psicóloga, algumas das principais características do transtorno de personalidade incluem muita raiva interna e hostilidade. Uma tendência de ser moralista em estados de ânimos fluentes. Podem reagir violentamente, fisicamente, diz a psicóloga. Também Tara Roberts, que testemunhou a favor de Johnny Depp. Os advogados do ator pediram a ela que contassem os detalhes de uma discussão que o casal teve na ilha. Amber lhe dizia que Johnny Depp era um ator fracassado na Rotara, que ele iria morrer com um velho sozinho. A funcionária contou que Amber gritava com Johnny Depp agarrando-o e tentando levá-lo de volta para casa. A testemunha diz que ficou preocupada com o que poderia vir a acontecer e que levou Depp para uma cafeteria onde aplicou gelo no nariz do ator que estava ferido. Então, aqui nesse vídeo você vê a inveja de Amber Heard quando sua co-estrela chama a atenção, sua verdadeira face revelada na época. É isso daí. Vamos para o vídeo. Você sabe, quando se trata dessas coisas, você não pode... A única maneira de, eu não sei, dar a fazer isso, é uma coisa humana, apenas em geral, não quer dizer, eu acho, quando você é tão emocionante. E você precisa estar em companhia com um ator incrível que te faça sentir como você pode deixar de sair. E eu acho que, você sabe, eu realmente senti uma conexão muito forte com Eddie Verde quando eu conheci ele. E isso vai para Tom também. Você sabe, para criar um ambiente no set onde você sente que... Você sempre precisa ser capaz de dar a descanso de descanso de descanso. Isso é quando as coisas interessantes acontecem. Você sabe, quando se trata dessas coisas, você não pode... Então é isso daí, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal e também comente. Isso ajuda muito o meu canal para que o YouTube também possa levar para outras pessoas. Eu agradeço vocês. É isso daí. Tamo junto. Até a próxima.